A maior coisa do Brasil, de novo, né? E aí chegou no ápice que foi a Juliette e começou a despengar, depois a Juliette. E agora eles estão num turning point. Ou essa edição vai ser muito boa, que eu duvido muito, ou vai voltar a ser um declínio, ninguém mais vai falar do Big Brother ano que vem. Só o futuro nos dirá o que que espera. Vale considerar que o Big Brother bombou pra caralho na época de pandemia, onde as pessoas não tinham o que comentar. Então acho difícil o Big Brother voltar ao que ele era em 2020, 2021. Porque foi uma, mano, foi uma tacada, mano, foi uma acertada muito forte. Que foi botar um elenco bom, que é o de 2020, numa época que ninguém tinha nada pra fazer. Porra, regaçou. Não assisti, mas essa foi a, mano, foi o melhor timing possível. Agora não existe, mas as pessoas têm mais coisa pra fazer. As pessoas podem pensar, pô, vou sair ver meus amigos ou vou ver o Big Brother? Vou sair ver meus amigos, né? Vou ficar vendo o Big Brother. Com outras coisas.